Tavares, gravações oficiais Sigo nesse espiral reverso Espaço vibra imenso, céu deserto Infinito seja, cedo tarde seja Perto ou longe desse universo Toma bebê Aumenta o som Aumenta o som no paredão Israel divulgações O repertório top dos paredões Estava na festa, está com essa maré que entra Sai sabendo de vários, esse é lugar de fogo, terra Estão no sol, a luz vai entrar Terra em Marte, a gravitar Sobe, sobe, sinto Fogo, terra Fogo, terra Interestelar Fogo, terra Toma meu piseiro Fogo, terra Apegando Interestelar 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 Temazinho, papai Interestelar 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 Olha os olhinhos que é pra bater No paredão Interestelar 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 E a sensação Que é o paredão Vamos continuar Machuca, vai E veja só Vivendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção É tudo o que eu peço Fazer por tudo É minha intenção 2023 eu já fiquei bozão 2024 a Forbes me anuncia Vai ser falado o patrimônio do patrão Os meninos tá com o pacote Dentro da mala Botando forte Dentro da sala Fica o simórdio Porque os caras Tá todo dia com as frutas loucas de bala Na revoada Tendo Se preferir me dar Se ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Dessa piranha oriçada Que entrou Acho que vou E vou ver Acho que agora não tenho nada a perder Se ela me pedir o verdade vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha sua vela no poder Tirando onda Bronte a sombra É o Osvaloca DSP Pega essa grana pra fazer chover Olha sua vela no poder Tirando onda Bronte a sombra É o Osvaloca DSP Israel de Pugaçóis O repertório top dos paredões Só proteção Só proteção É tudo que eu peço Pra ser fortuna É minha intenção 2023 Já piquei vazão 2024 A pobre já anuncia Vai ser palado Patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos Não tá bem ali O pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Vem com o Simões Porque os caras Tá todo dia Com as botas No cara de baixo Na revoada Tem dor Se preferir É líder Se negar Que nós pode Te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Dessa piranha oriçada Que entrou Acho que vou E vou ver Acho que agora Não tenho nada A perder Se ela me pedir Homenagem Vai ter Pega essa grana Pra fazer chover Ó a favela no poder Tirando onda Magia sombra É a última Mávaca Despeio Pega essa grana Pra fazer chover Ó a favela no poder Tirando onda Magia sombra É a última Mávaca Despeio Israel Divulgaçóis O som Bate do Prado Desce o carro parado Na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus filhos te pegam É o tiro na sede Ele te Ele te quebra Ele te Ele te interna Desce o carro parado Na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus filhos te pegam É o tiro na sede Ele te Ele te Ele te quebra Ele te Ele te Ele te interna É o sensação É o sensação É o sensação Quando você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só dá você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas quer contar quem amei Só dá você O que é que você tem Tem Que as outras não tem E onde você vem 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 E olha o que aconteceu Deu certinho com eu Sabe um beijo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Deu certinho com eu Puxa papai A sensação Vai tomar cachaça Pra beijar na boca Israel De vulgações Sente a pressão Poucos amei e vencei Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só dá você Quantos você já beijou Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas quer contar quem amei Só dá você O que é que você tem Tem Que as outras não tem De onde você vem Vem Sabe um beijo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Deu certinho com eu E sabe um beijo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Deu certinho com eu E sabe um beijo com você Um abraço com você Fala o que aconteceu Deu certinho com eu Sabe um beijo com você Um abraço com você E olha o que aconteceu Deu certinho com a sensação papai Machuca bebê A qualidade dos paredões está na rai Israel divulgações Só isso Só isso Sabe um beijo com o seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Eu me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada E aí eu viciei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Oh vaqueira testada Faz o repertório top dos paredões Quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada que aí eu venciei Quem disse que o raqueiro não ama Mas pra ela me entreguei Quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Oh, vaqueira testada Diferenciada, capricha na sentada Vai capricha na sentada Oh, vaqueira testada De verezinha dela Capricha na sentada Capricha na sentada Senta, senta, vai Toma, vai Capricha na sentada Ela capricha na sentada Oh, vaqueira testada De verezinha dela Capricha na sentada Vai capricha na sentada Seu telegravação de Mugiro Cavalho, vamos lá de download Para me zoar aqui, vai descer, vai te dar Seu macio papai, falando de amor O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Só desejo, viu? Desejo, um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cena e vai saber o coxudo a traição Porque eu, eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, não volta mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Machuca, vai Estou indo embora Ah, não volta Israel Divulgaçóis O repertório top dos paredões Ah, você foi incapaz Você foi incapaz Você é macio, papai Eu desejo, um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cena e vai saber o coxudo a traição Porque eu, eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Bota no piso Você é macio, papai A pegada do tecladinho 670 Vai segurando Deu sexta-feira, meia-noite Parei na corredinha Sabado em um de gel Lapa e ele vem Pra ver se tirava o gosto Desgosto que eu tava de beijar a boca Que não era dela Tem dez, vinte, outra da sentada da bandeira Mas a parada vale o anço O olivar no reino, menina pelada Mas nenhuma se compara Só que tu me mandava Zeminua 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 Machu! Ai que saudade que eu tô Daquele logo do cheiro Do seu perfume de R$199 Camisinha de sabor Mola, desce e mola Ai que saudade que eu tô Daquele logo do cheiro Do seu perfume de R$199 Camisinha de sabor No banco da Marroca Mola, desce e mola Só É camisinha de sabor E Mola, desce e mola Só Puxa, papai Puxa, papai Puxa, puxa, puxa Israel Divulgações O repertório top dos paredões Paredões Já tô há três dias virado Bebinho encragado Só pra ver se biagado Eu esqueço a desgramada Tô de cigarro Eu já fomei Mas por ele tá impregnado Chegou daquelada Mas a dose da labique E deu Na caiana pura Dá saudade aí E na cara de palmeja Eu peço a foto Seminua 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 Ai Ai que saudade que eu tô Daquele logo do cheiro Do seu perfume de R$199 Camisinha de sabor No banco da Marroca Mola, desce e mola Só É que saudade que eu tô Daquele logo do cheiro Do seu perfume Camisinha de sabor No banco da Marroca Mola, desce e mola Só Israel, divulga só aí Sente a pressão Só no suquinho Acabou meu suco Tá meu suco aí Mola, desce e mola Sobe Olha o sol do paredão A qualidade dos paredões Está na área Israel, divulga só aí E ela vem jogando Vem jogando vai Senta gostoso no colinho do papai Ela vem jogando Vem jogando vai E mas senta gostoso no colinho do papai Eu conheci a gata Na vaquejada Levei do cito e foi sequência de lapada Vai Conheci a gata Na vaquejada Levei do cito e foi sequência de lapada Não tinha teto Não tinha nada O desmantero foi na beira da estrada Foi só uma Zetara Só uma Zetara Só uma Zetara Na razadeza danada E foi só uma Zetara Só uma Zetara Só uma Zetara Machuca Foi só uma Zetara Só uma Zetara Só uma Zetara Na razadeza danada Foi só uma Zetara Bota só Ele bota Israel, divulga só aí O repertório top E dos party 2 Machuca no pisar Ai, ela vem jogando, vem jogando e vai Mas você tá gostoso no colinho do papai Ela vem jogando e vem jogando vai Mas você tá gostoso no colinho do papai Eu conheci a gata na vaquejada Bevei no chique, foi sequência de lapada Ai, conheci a gata na vaquejada Bevei no chique, foi sequência de lapada Não tinha teto, não tinha nada O de mantelo foi na beira da estrada Foi só mais e tal, só mais e tal Só mais e tal na 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 Foi só mais e tal, só mais e tal Aumenta o som do paredão, aumenta o som do paredão Israel de Cugaçóis, sente a pressão A sensação vai Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte só pra poder relaxar Cama redonda pra poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Israel de Cugaçóis, o repertório top dos paredões Vem com a sensação Som do paredão vai Elô, mas vem, tô te ligando pra poder convidar Vamos aí pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte só pra poder relaxar Cama redonda pra poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Mas tem meio Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Balança, balança! Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Acorde o meu corpo se alienter Me leve pra dançar, me chame pra namorar Terei o seu amor eternamente Bota a swing Vem com a sensação Bora revoar Israel Divulgações O repertório top dos paredões Vem, bebê Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é rolê Vai que vai que jada lá no sim E o paredão torando até o dia amanhecer Bora que eu tô pronto Bora aproveitar Eu tô soltendo, minha missão não é falhar Eu tô soltendo e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma posição, eu vou pegar você também Ai, bora revoar, bora revoar Aumenta o som, parei não, bebê Chora aos graus, é? Bora revoar Israel Divulgações Sente a pressão Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é rolê Vai que vai que jada lá no sim O paredão torando até o dia amanhecer Bora que eu tô pronto Bora revoar Eu tô soltendo Eu tô soltendo e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma posição, eu vou pegar você também Então, bebê Bora revoar 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 A qualidade dos paredões está na área Israel Divulgações Revoar